Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer E eu acho tão bonito isso De ser abstrato dele A beleza mesmo é tão focaz E é uma ideia que existe na cabeça